A todos que assistem a esta meditação, saúdo fraternalmente, desejando que a paz de Deus seja com cada um. Nós realizamos este momento de reflexão em nome de Deus, Ele que é Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Eu sou o pastor Elton da comunidade luterana em Petrópolis e gostaria de compartilhar com vocês uma história que diz. Havia um professor em biologia que também era ecologista. Certa vez estava conversando sobre a água e a importância dos rios. O professor pediu a um aluno que observasse por algum tempo o rio que passava ao longo da cidade. Depois de um tempo voltaram a conversar sobre o rio e o aluno relatou. O rio é fonte de sustento da nossa cidade. Ele nos dá a água que bebemos, irriga as plantações, os campos dos animais, as árvores que nos dão frutas. Nossa vida depende do rio. Ao que o professor recomendou que o jovem continuasse a observar o rio. Algum tempo depois voltaram novamente a conversar. E o aluno disse, o rio serve também como lição de vida para nós. Ele nasce pequeno, mas ao longo do seu curso vai se tornando cada vez maior. O rio tem por objetivo chegar ao oceano, mas para chegar lá vai precisar passar por muitas mudanças. Precisa também aprender a fluir de acordo com o terreno, aprendendo a desviar os obstáculos. Mais uma vez o professor pediu ao aluno que continuasse a observar o rio por mais algum tempo. E depois voltaram a conversar. Observei o ciclo das águas, disse o aluno. Esta água já foi uma nuvem, virou chuva e penetrou na terra várias vezes. O rio pode diminuir de tamanho em épocas de seca e aumentar de tamanho em época de muita chuva. Seca e enchente fazem parte de um processo maior do clima do planeta. Professor, aprendi que cada vez que eu observo o rio, aprendo algo novo. É observando o rio que aprendi tudo isso que hoje sei. Se não tivesse feito isso, ainda muito pouco saberia dele. Esta história quer nos ensinar também em relação a nossa vida de fé. Muitos já acham que sabem o suficiente. Afinal, foram no ensino confirmatório, que antigamente chamávamos de doutrina, foram confirmados. Dizem que sabem o que precisam sobre Deus e sua vontade. Mas assim como o estudante aprendeu a cada vez um novo aspecto, diferente sobre o rio, ao observá-lo, assim também aprendemos sempre algo novo, ao lermos a Bíblia, ao participarmos de um estudo bíblico, ou de outro grupo de estudo da nossa comunidade, ao lermos os devocionários e as suas meditações, ao participarmos dos cultos da comunidade. Segundo Timóteo, capítulo 3, versículo 16, nos lembra. Toda a escritura é inspirada por Deus, útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. E não por acaso que o reformador Martim Lutero escreve sobre a leitura da Bíblia, as escrituras sagradas se comparam ao imenso pomar, no qual há sempre frutos a colher. A Bíblia é como uma erva, quanto mais é manuseada, mais perfume exala. Aprendamos da história acima, de Lutero, e não cansemos de sempre olhar para a Sagrada Escritura, de participar da nossa comunidade, de ler meditações, de orar, de estudar a Palavra de Deus e a Sua vontade para a nossa vida. Sempre iremos descobrir um aspecto que não havíamos observado. Sempre haverá uma nova fruta a colher. Sempre haverá um bom perfume que irá tornar a nossa vida melhor. Amém. Oremos. Deus nosso Senhor, Tu queres que nós nos exercitemos na fé dia após dia. E o fazemos quando participamos da comunidade, dos grupos de estudo, lemos a Sagrada Escritura, oramos, lemos os devocionários da nossa igreja. Assim, descobrimos sempre de novo que Tu queres o nosso bem. Aprendemos sempre de novo um outro aspecto da nossa fé, da nossa vida, que Tu queres que nós pratiquemos. Nós pedimos-te, dá-nos sempre a vontade de buscar a Ti e que sempre nos aperfeiçoemos a cada dia na fé. Em nome de Cristo pedimos. Amém. E assim encerra esta meditação, invocando sobre cada um a benção de nosso Deus. Eu peço que a benção de Deus Todo-Poderoso, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, desça sobre vós, permaneça convosco e vos fortaleça na fé, dia após dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.